Desde menor nunca fui de jogar bola Desde menor não gostava da escola Desde menor aprendi a ter respeito e se faltasse, ó Minha mãe me dava um jeito, paz brigando, dor no peito Me afundava no Playstation, sou muito grato por tudo Por isso nunca me queiro Esse daqui é o Emma Só que não é crucial Marcola aqui é mortal no combate Porque meu mano você já manda mal Só que cê sabe meu truta Pra mim você é bebê Sabe que truta não tem proceder É babalit, então finaliza você Sabe meu mano que essa é o combo Por isso truta não tem os botões Só que cê sabe não é combo, não é jumbo Porque o Marcola supera padrões Se você bater de frente Mano, você não é competente Só que você sabe que não encaixa porque a vida passa Bem na sua frente É, cê é mortal no combate Sinceramente mano, cê sabe que é sem limite Da hora tio, cê é mortal no combate Só que a arma aqui na batalha é sempre mortal com beat Mano Tio, essa levada com certeza é que bom cê já apanha Sinceramente cê não vai subir seu nível Porque sabe que a batalha não é tipo Homem-Aranha Mano, sinceramente tio sabe que rima cê decora É que no caso cê tira a nota boa na prova Marcola Mano É que no caso cê entendeu essa daqui Mano, cê sabe eu não fui É, sinceramente meu mano, cê sabe que aqui eu vim pra te diminuir Mano, sabe que agora você não pegou a visão, tudo tá na roda É que no caso eu tô representando o deck Essa referência foi boa, cê não pegou o porco E aí, barulho pra quem gostou acima do Marcola Uou Ermac Uou Marcola Uou Ermac Uou Vocês tão muito fracos mano Chega aí caralho Vai semifinal, depois cê tira essas fotos que cê quiser pra postar em onde cê quiser aí Ô tio, passa pra seu skate Eu sou Presta atenção na batalha Presta atenção na batalha Uou 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 Mano Ei 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 Tio, sabe que agora rima no meu verso aqui que vai entreter Cê enfrentou o skate pra mim na memória, se ela não gritou por cê Mano, sinceramente agora eu sou a rima de trevada Sinceramente sua rima é quadrada Por isso mano, cê não sacou da quadrada Sinceramente meu mano, sua rima agora mano, a vitim vai ser atropelada Mano, sinceramente meu truta cê sabe cê não arranjou nada Tio Mano, eu tô atropelando o vete mas eu atropelo a sua pessoa Por que sabe né meu mano que me manda atropelando o vete mano minha rima sempre é boa Só que é deleite mas não é enfeite meu mano cê sabe eu te bato no bicho até porque mano cê sabe é skate então eu te quebro como se fosse uma trick mano Só que cê não sabe que não cabe na verdade eu vou fazendo acelerado arrombado Cala a boca volta para a sua casa sua mãe tá preocupada Sabe que não arruma mais nada Só que mano cê é maldade true Teta com o videogame Só que tá ligado que não é joystick Você é joystick Então cala a boca seu infame Só que cê não sabe Nossa Não pega a referência Tá ligado que você é muito burro né meu mano você não tem competência Até porque meu mano você falou que é mortal com o beat Essa que é levada você pode ser mortal com o beat não adianta nada se não for mortal pra suas palavras Isso é o mesmo convite a ser mortal com a de pé Olha aqui estão com a votação aí Barulho para quem gostou acima de Germac Marcola Não foi mano Porra mano Não manda a capital Tira a parã aí põe Pode que eu comece com a estratégia burra do carai Vamos dar tesão rapaziada terceiro round aí Vai ser o primeiro finalista carai Uou 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 Afemaria Onde de treta Onde de treta Uou 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 Flow 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 Quero ver treta hein Reconheci o meu erro Mas eu não sou vacilão Causo o seu enterro reconhecimento da minha perfeição Ei Só que meu mano cê nunca te cabe Porque o Marcola é quem sabe Só que você sabe na verdade é o ataque Por isso que você perde aqui nesse bomba Claro que não né parceiro Cê sabe que eu faço verso e daqui cê caminha No caso cê não reconheceu seu erro Porque seu erro mano foi ter botado o nome na folhinha Sinceramente mano sabe Que agora a fita ali meu mano é sem botar defeito É E o erro dos seus pais meu mano foi Ter te feito Meu erro foi ter colocado o nome na folhinha Só que nessa fita meu mano você erra Até porque esse pode ser meu erro Eu falei com o seu enterro e meu acerto Vai ser se retirar o seu nome dela Mano Tá ligado mano que você que nunca honra Só que mano agora isso não é a favela É o kit gás então cê vai morrer no micro-ondas Ó Claro que não né meu mano cê sabe que agora não fiz só sensei É que no caso eu vou riscar seu nome na folhinha Mais do que os cara riscando que é DJ Mano Você não tá entendendo essa daqui Sinceramente meu mano não fez taia sem caô No caso que eu risco seu nome na folhinha mano Então eu chamo o irmã que de italiana que é isso Fala o que é sensei Mas meu mano sabe que você não sabe Então meu mano se conforme Até porque você pode ser sensei Com a kunai eu vou riscar nas palavras cuneiforme Mano Ó Vou fazendo memo sabe que agora essa é o grifo Até porque pode ser cuneiforme Eu te mato então ai fome Claro que não é pra foder kunai Sinceramente a que cê é capaço É que eu sou tão foda tio Que eu ganho de você No pick dor o timar eu te bato até sem braço Mano Eu tô pegando a visão com certeza se apoia Cê vai sair daqui na bota Sinceramente mano Eu sei que cê conseguia aparecer a rota Mano você é um arotimaro Mas é um disparo Sabe que o marcola vai chegando e te aborda Até porque meu mano você é um cabaço Você que não tem o braço Vê que cê só tem a cobra Mano sabe que é verdade Por isso meu turno eu vou falando agora Essa é a sessão Até porque cê sabe que é verdade Cara rola que cê vai dar pra foder Aí É Isso mesmo meu parceiro Cê sabe cê é massa aqui de manobra É Esse mano aqui pode mudar o vigo Vigo pra fiscal de cobra Sinceramente não parceiro aqui Agora na levada cê pra novo Faz geral Esplanou pra geral É isso meu mano Eu sei o fiscal de pau Marulho pra quem gostou acima de marcola Ermac Marcola Ermac Vai lá Aqui Mano Vai lá Mano Vai lá Levanta mão pra quem gostou acima de marcola Ermac 1, 2, 3, 4...